Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vou falar aqui sobre os jogos que travam no seu aparelho TV Box Então esse é um MXQ, mas serve para todos os aparelhos com sistema Android Então eu vou mostrar aqui para vocês, eu não tenho muito jogo instalado Mas tenho um jogo aqui que eu gosto de jogar muito, esse jogo aqui é Dominor As configurações que vou mostrar aqui servem para qualquer jogo que estejam travando Ou estejam saindo sozinho, quando você está jogando ele sai sozinho E vamos ver se ele vai travar, não é toda hora que trava, mas frequentemente ele anda saindo sozinho Você percebe que ele vai travando, travando e acaba saindo Bom, aqui quando começamos a jogar aqui, vou jogar online aqui Tentar jogar para ver se ele vai travar Vamos ver Se vai travar Aparentemente está normal, quando ele começa a travar, pelo som do jogo, pela musiquinha inicial Você já percebe que ele vai travar ou não Então aqui dá para jogar um tempinho ainda, mas daqui a pouco ele começa a travar, dá uns lags e até sai sozinho Então eu vou sair aqui do jogo e vou mostrar para vocês o que precisa fazer para resolver esse problema de travamento Vamos fechar aqui Vou sair aqui do jogo Só um instante, estou saindo Então nós vamos em configuração, você pode vir aqui, configurar Ou você pode ir direto aqui na tela inicial, tem aqui settings, também é a mesma coisa Então você vai clicar aqui em sets e vai abrir as configurações aí do seu sistema Então nós vamos até o final, vamos descer até o final E aqui embaixo, se você não tiver essa aqui, essa opção do desenvolvedor Você vai ter que ativar ela, no caso o meu aqui já está ativo Então pessoal, se não tiver aqui essa opção do desenvolvedor Você vai vir aqui, sobre o telefone Aqui onde tem aqui o número do Android Você vai clicar aqui Vai abrir E você vai aqui, número da versão Aí você vai clicar cinco vezes Vai clicar em cima dele cinco vezes Uma, duas, três, quatro, cinco Já está falando aqui, não é necessário Você já é um desenvolvedor Tá, no caso se você ainda não é, vai aparecer aqui Que agora você é um desenvolvedor Bom, vamos voltar agora aqui Uma tela, voltando, apertei ESC aqui do controle E aqui ó, opção do desenvolvedor É aqui que nós vamos fazer as configurações Então vamos aqui ó, vou abrir aqui Então a primeira coisa que vocês vão fazer Eu vou até o final, tá, para ficar mais fácil Vamos lá até o final Vamos começar pelo fim Então pessoal, nós vamos descer aqui Na opção do desenvolvedor Nós vamos até o final Correto? Então nós vamos aqui ó, limite do processo Segundo plano Nós vamos abrir essa opção aqui Vou clicar aqui, vou clicar aqui para abrir E vai ter aqui ó, limite padrão Tá, e aqui ó, sem processo em segundo plano No máximo um processo No máximo dois processos Então vocês vão deixar aqui ó Sem processo em segundo plano Para não ficar aí, é, outros aplicativos aí rodando no seu TV Box Então vou, vou marcar essa opção aqui Vamos ver se está certo aqui ó Sem processo em segundo plano Então vamos fechar aqui Vamos subir agora aqui E vamos aqui ó Não manter atividades Tá, não manter atividades Vamos deixar marcado aqui, tá Que aí quando você sair, né Do aplicativo Vai destruir todas as atividades Então vamos deixar marcado aqui ó Tá no azulzinho aqui Está marcado Então vamos subir mais aqui Mais uma opção aqui ó Forçar 4X MSA Vamos deixar ativado aqui Então vamos subir mais aqui Forçar renderização GPU Tá, você marcando essa opção É, vai, vai estar utilizando a GPU E não a CPU do aparelho Que a CPU É, vai estar sendo utilizado Para outros aplicativos, né Então vamos deixar aqui Forçar renderização GPU Vamos deixar marcado Então pessoal Próximo passo Nós vamos subir aqui Nas escalas Então essas três opções aqui ó De escala, tá Escala de duração do animador É escala de animação de transição E escala de animação de janela Essas três opções aqui de escala Vocês vão deixar todas elas desativadas Então vamos começar aqui com a primeira opção ó Está aqui animação de uma vez Você vai deixar desativada A outra escala de animação de transição Vai deixar desativada A outra escala de duração também desativada Feito isso Já está tudo certo aí Para poder estar funcionando aí Os seus jogos E também os aplicativos, né Que Que dá um lag, né Que vão travando também Vai estar resolvendo Tá ok? Então agora é só sair aqui Só sair Prontinho Já está configurado aí Agora divirta-se aí Com seus jogos Sem travamento Sem fechamento de jogo Aí sozinho, tá Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado da dica Tá Se gostou aí Deixa um like Para ajudar o canal Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal E não esqueça de ativar o sininho Para não perder O próximo vídeo Então fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima